As mulheres que poderão retirar o benefício em parcela única de R$ 800 são as chefes de família, que já estão com o nome no Cadastro Único do Governo Federal, têm uma família de no mínimo cinco pessoas, renda per capita média de até R$ 89 por mês, três filhos ou mais, sem Bolsa Família ou Auxílio Federal. A liberação do benefício começa no dia 17 de maio e será realizada via ordem de pagamento no Banrisul. Em mapeamento realizado pelos técnicos do Governo do Rio Grande do Sul, foram identificadas 8.161 mulheres beneficiadas. O total estimado do auxílio é de R$ 6.528.800. O prazo para retirada do valor é de 90 dias. Conforme o Piratini, em breve será disponibilizada uma forma de consulta por meio do CPF para saber se a pessoa está apta a receber o benefício. Também será divulgado ainda como retirar o valor no banco. A Lei 15.604, que instituiu o auxílio, procura atender os setores mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus, como alojamento, alimentação e eventos, e o grupo de mulheres, chefes de família. Com isso, serão repassados até R$ 107 milhões na forma de subsídio a cerca de 104.500 beneficiários. Os demais públicos beneficiados estão sendo operacionalizados pelo Governo do Estado. Informações sobre o cadastro e formas de receber os pagamentos serão divulgadas ao longo deste mês de maio. Vão receber as mulheres responsáveis pelo domicílio e em famílias com cinco ou mais membros, com renda per capita familiar mensal de até R$ 89,00 e que sejam responsáveis pelo sustento de três ou mais filhos. O benefício não é válido para as beneficiárias do Bolsa Família e nem para quem já recebeu o auxílio emergencial federal, para aquelas pessoas que ficaram de fora. O nosso auxílio vai ser pago em parcela única de R$ 800 para 8.100 mulheres a partir do dia 17 de maio. No site que está na tela, é possível tirar todas as dúvidas. Nos próximos dias, nós vamos divulgar também as demais populações que vão poder receber o auxílio emergencial gaúcho e todos os detalhes para a retirada do dinheiro.